Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Como o título diz e bem, estamos de volta às piores reações do mundo mundial. Pois é, cá estou de volta ao Benfica este ano, após uma temporada histórica da nossa equipa sénior feminina de futebol. Uma temporada que o Benfica sambarcou tudo, foi completamente dominador dentro de portas em Portugal e fez uma excelente, excelente campanha na Europa também. O Benfica voltou a produzir o conteúdo, aquele conteúdo que já o ano passado tínhamos visto. Esperemos mais uma vez que não seja só nas vitórias, que seja só em momentos menos positivos também. Algo que temos vindo a alertar para o masculino e que o masculino este ano passou completamente ao lado desta produção de conteúdos digitais. Para quem gosta, claro está, que é o meu caso. O Benfica então é a apresentar dois episódios este ano, com o título Históricas, e que foi realmente uma época histórica. E cá estamos então, para as piores reações do mundo mundial, aqui no YouTube. Não tenho grande jeito para isto, mas tenho, tinha guardado estes dois episódios para ver. Hoje tive um dia de folga e assim que consegui despachar os miúdos e deixá-los na escola, decidi vir gravar esse conteúdo antes de avançar para as leads caseiras. Pois é, os youtubers também fazem isso. E antes de avançar para as minhas leads caseiras, optei por vir aqui um instantinho fazer esta reação. Isto serão então dois episódios, históricas, parte 1 e parte 2. Eu vou juntar tudo aqui no mesmo conteúdo, não faz sentido estar a separar, visto que o Benfica já destinalizou os dois episódios. E fazendo só uma nota relativamente a isso, o espaçamento não foi muito grande. Não percebo bem qual foi a estratégia de comunicação nesta parte, mas pronto, não me interessa. É valorizar o que foi feito. Esperemos que venha na senda daqueles bons episódios que têm vindo a ser feitos. Mesmo a nível de qualidade de edição, têm vindo a melhorar. E para quem acompanha aqui as reações sabe disso, que eu tenho vindo a fazer críticas de alguma forma positivas e construtivas para que também possam melhorar. E isto, percebo, os números são muito curtos para a dimensão do Benfica, mas foi o que eu disse ao meu amigo João, que está por trás da edição deste conteúdo. Temos que continuar a bater na rocha, continuar, 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 até que o conteúdo vá ao encontro das proporções que o nosso clube tem. Portanto, é não desanimar. E eu acho que a malta, mais cedo ou mais tarde, vai valorizar estes pequenos conteúdos. Andamos sempre a bater que o Benfica não faz nada, que o Benfica faz pouco, mesmo aqui na questão do YouTube e deste tipo de produção de conteúdos. E quando temos este conteúdo, não o valorizamos. E é isso que eu pretendo fazer com estes episódios ou com estas reações. Aproveitar para ver, porque ainda não o fiz, e também dar uma opinião e valorizar o que tem vindo a ser feito, principalmente pela comunicação da nossa equipa sénior feminina de futebol. Para quem esteve na Assembleia Geral já sabe que existe a proposta da nossa equipa, ou da parte feminina de futebol, passar para a esfera da SAD. Eu, honestamente, não estou muito dentro desse assunto, mas vou procurar algumas explicações e assim que as tiver, virei aqui então dá-las. Posto isto e acabando já este QQQ, vamos então dar início aqui à nossa pior reação do mundo mundial. A minha cadela, a Júlia, também quer participar. E vamos lá, assisto funcionar. Em 3, 2, 1, vamos lá. O Benfica Campos Cristiano já foi a nossa casa, não é? Música Obrigado por todas as adaptações, é preciso que vocês tenham consciência disso, todas as adaptações, todas as transformações que foram necessárias implementar no funcionamento normal do Seixal para que pudéssemos estar aqui hoje e viver a partir daqui, muito obrigado por isso. Tenho a certeza que todos nós como equipa vamos estar ao nível da exigência dos pergaminhos desta grande casa, residente de fábrica de talentos e vamos ser de certeza um bom residente, não tenho dúvidas agora. E foram, foram um bom residente, sem dúvida. Mas o Fernando Tavares tem toda a razão, deixa-me só começar a preparar aqui, o Fernando Tavares tem toda a razão. É preciso ser feita uma grande transformação na dinâmica do Seixal para receber esta equipa, até porque é mais um conjunto de atletas e é preciso salvaguardar também que as atletas têm todas as condições. Eu acho que o Seixal tem isso. Espero um dia poder, porque não gravar um conteúdo sobre a dinâmica de funcionamento também da nossa equipa cena feminina no Seixal, seria bastante interessante, mas eu acho que com estes episódios também ficamos com a ideia das condições, das reais condições que esta equipa tem para trabalhar. E eu acho que olhando aqui, transportando já para o final da época, balizando aqui a época inteira, eu acho que os títulos também já são fruto disso. As atletas não têm que treinar para a Cove da Piedade, ou para a Alcântara, para o campo do Atlético, sabem que é no Seixal, sabem que é ali que tem todas as condições e só têm que se preocupar em fazer o que sabem, que é jogar futebol. Vamos lá! Só temos que mostrar em campo toda a felicidade e todo o agradecimento que nós sentimos neste momento e volto a repetir uma grande responsabilidade para esta equipa, que agora, com novas instalações, estando na casa do Benfica, tem de mostrar merecimento por este momento e nós normalmente nos acostumamos a dar essa resposta em campo e tenho a certeza que a partir deste momento tem uma força redobrada para aquilo que tem de conquistar esta época. e também, de uma certa forma, a inspirar as mais novas a fazerem aquilo que mais gostam. porque, se calhar, eu com a idade delas não havia esta dimensão toda, se calhar os nossos pais eram mais cautelosos, a sociedade não era tão aberta ao desporto no feminino e acho que nós também somos, nós as mais velhas, somos uma inspiração para as mais novas, para elas lutarem por tudo o que querem alcançar, mas, ao mesmo tempo, também darem valor a cada conquista porque é preciso passar muitas vezes por dificuldades para alcançar essas conquistas. Sem dúvida. Sem dúvida. Assim. Então, nestes momentos decisivos, não pode haver medo. Tem que haver coragem. Pô, incrível. Grande frase mesmo. Grandes planos aqui do João. Sim, senhora. É que não há mesmo clube maior que o Benfica a discutir agora. Boa passagem. Portanto, se vocês quiserem escolher ganhar, e se quiserem escolher sucesso, é muito, é paixar tudo e é recordar o fotógrafo. A escolha é vossa. Sucesso ou não. Desenvare-me. Vamos. Nós, também, vamos. Vamos. Foda-se, grande imagem. Eu vivo para ver isto, Foda-se. O que é amor, Fonix? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Bom plano de ver. Isto é, viver o clube. Tchau, tchau! 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 E é merecido, foi merecido. Este é mais um grupo de trabalho diferente, é mais um grupo de trabalho com muita qualidade. Todo ele, falo de jogadoras, de staff, de tudo o que temos à nossa volta e, volto a repetir, tem as suas particularidades e essas particularidades tornam-nos únicos, tornam-nos únicos e com certeza absoluta que vai ser novamente um grupo muito forte que vamos ter aqui. Não gosto de atribuir melhores ou piores grupos a ANs ou equipas ou a sítios onde tenha estado, gosto sim de atribuir particularidades distintas que nos fazem ser diferentes de um grupo para o outro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você está mentindo! Não, acho que o correto é começarmos debaixo, porque outras equipas também começaram e depois nós também houve equipas que não tinham tanto nome como o Benfica e também começaram, por isso que acho que o trabalho correto foi esse, que foi começarmos debaixo e mesmo para o projeto acho que foi benéfico. O Benfica já era grande, o Benfica já tinha a sua dimensão, ou seja, começando na segunda ou indo diretamente para a primeira, a dimensão estava lá. E lá está, acaba por mostrar respeito pelas equipas que se calhar andam anos e anos a lutar para conseguir chegar a uma primeira divisão e não conseguem. É incrível, este jogo é incrível, em qualquer lado há bifiquistas, porra! Temos uma pontinha de sorte este ano para conseguirmos ter um grupo que nos permita chegar aos quartos de final. Se não o tivermos, também garantidamente estas jogadoras vão querer atingir o objetivo que foi proposto, e isto quer chegar aos quartos de final. É incrível, é incrível que isto possa, por mais estranho que isto possa parecer, eu acho que a Filipe sempre acreditou, acreditou genuinamente que era possível chegar aos quartos de final. Eu acho que é steps by steps, temos vindo a subir degraus, e este ano voltámos a subir um degrau, e mesmo que esta época que venha, que está para iniciar, 24-25, o Benfica por algum motivo não chegue aos quartos, porque agora o patamar, os benficas querem que esta equipa chegue aos quartos porque já chegou, porque temos essa ambição, essa ambição sim temos que a ter, mas se não chegarmos não quer dizer que as coisas estejam todas mal. Aliás, a Filipe agora foi pública, a Filipe renovou o contrato, e eu acho que para uma malta que se calhar desconhece, a Filipe não é só a treinadora da equipa séria, a Filipe é a coordenadora muito mais que isso, eu acho que o Benfica também aqui está a subir de graus, e ela está a subir de graus juntamente com a equipa. Eu fico mesmo muito, muito contente com este sucesso, mesmo a Silvia a dizer que se calhar havia a hipótese de o Benfica começar pelo nome, pela sua grandeza, o Benfica podia ter começado um bocadinho mais acima, mas não. É verdade que teve o investimento, e isso aí é o que é, é sermos este clube, e aquela polémica toda que foi gerada na altura, as goleadas, mas o Benfica sujeitou-se a começar por baixo, e eu acho que é assim que tem que ser, honestamente, e fico muito feliz. Vamos lá, continuar. Nós temos o exemplo agora, conseguimos ter muita gente nos estádios, e acho que isso também tem a ver por todo o trabalho que é feito por nós jogadoras, pelos clubes, pelas seleções, e sem dúvida que o passo está dado, agora é só continuar a cativar as pessoas, porque acho que a visibilidade está à vista e o reconhecimento das pessoas também é cada vez maior. Vou só fazer aqui uma paragem rápida, isto vai muito ao encontro daquilo que eu estava a dizer no início, que é continuar a bater na rocha. Eu acho que estamos aqui numa fase de transição, que é super importante, porque o Benfica está a trabalhar no Seixal, o Benfica tem que começar os jogos, já se abrem os topos, por exemplo, para esta equipa, eu acho que esta equipa e estes adeptos têm que sustentar o Seixal, ok? Continuar a encher, continuar a encher, continuar a encher. Eu acho que cheguei a partilhar uma conversa que tive com um membro do grupo de comunicação da nossa equipa Senna Feminina de Futebol, que eu disse que num pouco tempo o Seixal ia ser muito curto para esta equipa. Se formos pelo mérito, esta equipa já há muito tempo que teria que jogar no Estádio da Luz, mas temos que continuar a sustentar o Seixal, ok? Para, mesmo aquelas cabeças oucas que ainda possam pensar, ah, o Estádio da Luz e tal. Não, sim, esta equipa tem que, vai muito breve, vai ter que dar o salto para o Estádio da Luz, porque o Seixal vai ser muito, muito curto para esta equipa. E para isso, é continuar a bater na rocha, continuar a bater na rocha, continuar a bater na rocha, e dar as condições, porque não é só criar balneários, não é só arranjar um campo, não é só criar ali um espaço para elas estarem. Não, é muito mais que isso, ok? É melhorar a bilhética, é melhorar as entradas. Isto tudo faz parte de um processo gradual que também esta equipa, que o está a fazer também. Portanto, era só esse apontamento que eu queria dar. O Benfica, este ano mesmo, no lançamento da camisola, lançou logo, automaticamente, as camisolas também da nossa equipa senhora feminina de futebol, com o patrocínio correto, sem as estrelas, por exemplo, que se está a ver aqui nesta imagem, já não têm as estrelas. E, portanto, eu acho que o Benfica está a trabalhar bem. E o que é bom, nós temos que valorizar. Por mais críticos que nós sejamos, daqui, dali, seja o que for, quando as coisas são bem feitas, também temos que tirar tempo para dizer bem. E é isso que eu estou aqui a fazer. Vamos lá. Daqui a pouco, eu estou aqui. Oh, está a nível do Hip Hop fortíssimo! Está um estádio bem composto, temos que chegar os nossos adeptos, temos que chegar as nossas famílias. É por nós, é pelos nossos, e é pelo Benfica. A gente te matou! Somos um vídeo. Vão ser mais! Vão ser mais! Aстрой que a imagem está. E o Mar Vermelho! Continuar a bater na rocha, é continuar a bater na rocha! Boa, boa imagem João, boa imagem! Boa, boa imagem! Boa! 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 também têm uma visibilidade parecida da Kiki e da Jéssica, mas, pá, outras atletas a comunicar com os adeptos, com os adeptos que consomem o digital. E eu acho que esta questão da Filipe, por exemplo, pá, não percebo como é que não há trechos deste episódio a correr a internet, não percebo mesmo. Mas pronto, vamos lá, excelente episódio, excelente primeiro episódio, acho que demorámos ali um bocadinho, tempo a mais no tema, entre aspas, supertaça, percebo da transição que seja feita do início da época logo para a supertaça, mas acho que foi um bocadinho extenso. Mas pronto, de resto, tudo impecável, o João está a trabalhar, o João também está a evoluir juntamente com esta equipa e eu gosto mesmo disso, tenho uma estima imensa pelo João e por alguns membros da comunicação desta equipa Sena Femenina de Futebol, portanto, vamos lá, ouvi, ver, e se isto continuar a funcionar, aqui a parte 2 que tem qualquer coisa como mais de 15 minutos. É uma meia horinha rápida, vamos lá. Já temos um staff bem grande também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aplausos 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 Oh João anda plano Não vai perder o bolo, não vai dar mais um toquezinho, não caralho, bora aqui, pássaro, gente de frente para o recório. Isto, agora vai ser mais importante. Isto, isto, isto. Batalha, quando se soltar batalha. Batalha, quando se soltar batalha. Ah, este campeonato. Batalha, quando se soltar batalha. Batalha, quando se soltar batalha. E o top. Batalha. 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 Campeão! 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 Parabéns a todas, parabéns a todo o grupo, tem sido um ano estrondoso, comprometemos no princípio do ano a lutar por todos os troféus que nos estão à frente e em fazer uma grande campanha na Liga dos Campeões. Até ao dia 2 não falhámos em nada. É um orgulho para todos nós desta equipa e talvez vocês não tenham percebido no início da época a importância que para nós era este ano. A passagem da equipa feminina para o Seixal, ao Benfica Campos, internamente representava muito. Foi uma aposta que durou anos a se conseguir e era preciso responder. Obrigado por me terem ajudado a responder aos tempos do Benfica Feminino, porque acreditamos plenamente que este é o futuro. que o Benfica é campeão e o Benfica é campeão. E aqui que ele é a coceram aí. O objetivo de satisfação normalmente em todas as épocas é ver, sentir e perceber, e isso normalmente os resultados desportivos ajudam, não é? Mas é sentir, ver e perceber que as minhas atletas estão melhores, melhores do que o que iniciaram a época, estão jogadoras que evoluíram e normalmente isso está agregado ou não, porque infelizmente o futebol tem essa particularidade que é muitas vezes conseguem os jogadores desenvolver e evoluir e ainda assim não quer dizer que os resultados estejam lá. Felizmente nós temos conseguido aliar as duas coisas e o que me deixa mais satisfeita no final de uma época é sentir que as jogadoras com quem trabalhámos ao longo de uma época inteira não permaneceram igual, evoluíram, subiram mais patamares e o Benfica tem a ganhar com isso e os resultados desportivos depois também acabam por estar em concordância com essa evolução. Música Ganhem tudo, hoje, para ganharem mais à manhã, e que não seja um dia de pressão, seja um grande dia de motivação. Um pouco a menos. Estão prontas? Então vamos embora isto. Obrigado. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 O que é o time? That's alert. I'm going to play through it all. If I'm hurt. I've been ahead for some time now. Don't stop going. Gotta keep working on time. Don't stop going. I started, I finished, I grind. Don't stop going. I'm going to tell you how you want to see. Please, I'll be proud of you. I'm going to tell you what you want. I'm going to stay grounded. I'm going to keep going. I'm going to keep struggling. O que é isso, senhora? O que é isso, senhora? O que é isso? 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 O que é isso?